Olá, eu sou a Alessandra Guiar e vamos finalizar hoje o módulo Boas Práticas e Controle de Qualidade em Laboratórios de Cultivo, que é uma das aulas do curso tópico em Cultura de Células de Mamíferos, e vamos conversar sobre principais fontes de contaminação, sugestão para evitá-las com base em procedimentos. Então, pessoal, os dois principais problemas de contaminação do laboratório de cultivo são a contaminação cruzada ou a identificação inadequada das linhagens. Então, a contaminação cruzada, quando você mistura as linhagens, pode estar relacionada com uma amostra mal identificada, com a manipulação inadequada da cultura. Então, como é que você evita? Primeiramente, é identificar tudo, só que começa até um pouco antes. Você já tenta evitar a contaminação cruzada na fonte, obtendo células de bancos de células de fontes confiáveis. Isso já minimiza muito o problema. Agora, para evitar que aconteça a contaminação no seu laboratório, além, obviamente, de obter dessas fontes, como eu já falei, confiáveis, não compartilhar meio de cultura ou soluções. Então, por exemplo, você vai trabalhar com rila e com vero, duas linhagens bem diferentes. Você tem um meio de cultura, uma salina para lavagem, uma tripicina separada para rila, e um outro frasco de meio de cultura, de tripicina e de salina separada para a linhagem zero, para evitar que você possa contaminar aquele meio de cultura durante a manipulação e levar uma linhagem para outra. É muito importante você identificar muito bem as suas garrafas de cultura e também os tubos de criopreservação. São as maneiras de você evitar. Outra coisa que é importante, se já é indicado você ter separado o meio de cultura, a salina, a tripicina ou outras soluções que vão entrar em contato durante a manipulação, é também indicado que você não manipule duas linhagens diversas simultaneamente. Então, se eu tenho que fazer o repique novamente da linhagem rila e da linhagem vero, realizo o repique da linhagem rila, faço todo o procedimento, termino, faço a limpeza da cabine. O ideal é até deixar um tempo, você ter a troca de ar, uns 15, 20 minutinhos, e aí você entra com tudo de novo para fazer o repique da próxima linhagem da vero. Para quê? Para minimizar o risco de contaminação cruzada. E além dessas medidas que você pode adotar no seu dia a dia para não ter contaminação cruzada, é importante também, em algumas situações, você seguir com o método de autenticação, de verificação da pureza, seja cariótipo ou marcadores específicos. Em alguns laboratórios se avalia o perfil de isoenzima, sequenciamento, entre outros. Então, é bastante importante, sumarizando, obter de uma fonte confiável e na sua manipulação evitar se colocar em risco de contaminação. Outra fonte de contaminação que pode atrapalhar muito são as contaminações microbianas, como a gente já viu, desde as bactérias, as leveduras, os pontos filamentosos, até micoplasma. Então, aqui, pessoal, a principal fonte, a gente já conversou um pouco, né? Equipamentos, então você precisa utilizar os equipamentos de forma adequada para minimizar risco de contaminação, o próprio instalação. Não adianta você ter um laboratório de cultura, ter um fluxo laminar no meio de um local cheio de caixa, cheio de papel, cheio de poeira, que você não tem controle adequado de inseto, por exemplo, ou mesmo o próprio operador, ele não é treinado para usar os equipamentos, então também é uma grande fonte de contaminação. E, externamente, meios de cultura podem vir contaminados, podem não ser devidamente esterilizados, soluções, o próprio soro pode trazer contaminação. Então, tem fonte de contaminação, por exemplo, por micoplasma de origem bovina, por micoplasma de origem suína, que é a fonte da tripicina. Então, como é que você evita, mais uma vez, todos esses cuidados na manipulação? Os mesmos cuidados que a gente falou para evitar contaminação cruzada, é necessário ter para evitar contaminação microbiana, além, obviamente, da operação adequada da cabine de segurança. Uma outra coisa que pode parecer contrária, mas que diminui a contaminação microbiana, é não usar antibiótico. Por quê? Se você, rotineiramente, não usa antibióticos na sua cultura, quando você tiver uma contaminação, ela vai aparecer muito rapidamente, porque você não tem ali nenhum meio que impeça da bactéria crescer, ou do fungo, etc. Então, não usar antibiótico é um indicativo de que você tem uma técnica séptica muito boa, que você não está tendo quebra da técnica séptica. Então, normalmente, o que é recomendado? Para repique, manutenção, criopreservação, principalmente, não se usa antibiótico. Por quê? Porque você vai propagar aquela cultura. E um experimento que você dali não vai mais propagar, pode até colocar um antibiótico, porque dali você não propaga mais. Vai ter o resultado. Mas o ideal é você fazer tudo sem antibiótico. Mais uma vez, fonte confiável de cultivo e dos insumos. E verificar a ausência da contaminação. Então, por exemplo, contaminação microbiana, bactéria, fungo, levedura, filamentoso também. Pela visualização direta, você identifica se a sua cultura está contaminada. Ou utilizando ensaios como meios próprios de crescimento, ou mesmo pesquisa de contaminantes por métodos moleculares. Um principal problema é o micoplasma. O micoplasma, aqui a gente tem uma imagem de DAP, um grande aumento. Aqui a gente observa a presença do micoplasma pela coloração de DAP. Mas ele normalmente não vai aparecer na visualização do microscópio invertido. Então, tem técnicas de cultivo direto. Qual o problema? Para você garantir que o meio está funcionando, você tem que ter cultura de micoplasma. E praticamente ninguém tem isso. É muito complicado de ter. Você pode aplicar a visualização direta com o marcador de DNA, como essa imagem aqui. Existem kits comerciais de detecção de enzimas de micoplasma através de ensaios bioquímicos, que você também pode usar no laboratório, ou mesmo utilizar amplificação por PCR. Fazer PCR para verificar periodicamente se suas culturas estão ou não contaminadas. Isso é bastante importante. Então, eu trago esse ponto de reflexão. Por que é importante evitar contaminação nos cultivos celulares? Queria que vocês refletissem e comentassem com a gente durante o fórum de discussões do curso. Então, aqui está a bibliografia básica utilizada para a elaboração dessa videoaula, que foi elaborada pela Crisiela Kuligowski por mim, e teve apoio técnico do Manuel, da Nathalie e do Wagner. Pessoal, encerramos, então, com essa videoaula, o módulo de controle de qualidade de boas práticas de cultivo celular. O curso ainda tem outros módulos, então, continuaremos estudando cultivo celular nos próximos temas. Até lá!